beijo marcelão, um giro muito rápido, muito carioca, giro gaúcho, beijo seus malucos eu nem faria mais nada, obrigado passou um cara na frente da câmera aqui, muito obrigado pela gentileza mas é o seguinte, depois do giro da Renata Fan, não precisava mais nada aqui né Denilson posso falar só uma coisa para você senhor da Atena? vamos respeitar o negócio dos outros viu da Atena? não é só porque você é o da Atena não viu? não, legal, valeu da Atena, fica tranquilo, estou brincando viu da Atena o Marcelão, eu conhecia 25 anos atrás e o Marcelão é o único cara que me respeitou na vida porque se não, um dia eu quebrei o pau com ele que a gente foi gravar uma entrevista veio mais perto o Marcelão, você está acostumado com o microfone o Marcelão e aí eu quebrei o pau com o Marcelão, depois que eu quebrei o pau com o Marcelão ele saiu do bar, quando eu olhei para fora do bar, estava o Marcelão simplesmente levando um motor de um barco mas um motor enorme, eu nunca mais briguei com o Marcelão, sozinho levando para quem não sabe o Marcelão tem 2 metros, mais de 2 metros e de largura está fininho, fez a cirurgia do Ilho não precisa fazer a cirurgia, você está gordo para caramba está treinando agora, explica aí o que você está treinando treinando, corre, todo dia corre, treina corre para o bar vai correr para o Tonico agora você está fazendo você engordou depois da academia eu falei, eu falei eu falei o Ulisses Costa é um dos maiores narradores do Brasil, se você não conhece ele está todo dia com o Denilson na Renata Fan Denilson, quando você foi vendido por aquela grana toda? 32 milhões 32 milhões, você chegou a ser era o jogador mais caro do Brasil ou do mundo? do mundo, na época jogador mais caro do mundo? do mundo na época, depois o Henri, se eu não me engano, foi transferido para o Barcelona e aí ele passou a ser o jogador mais caro do mundo e do São Paulo, hoje eu sou o segundo da história de um cara que veio de boa origem humilde, né? é duro você contratar câmera, que fica toda hora recebendo ligação mas como é que foi, de repente, lidar com uma transferência enorme como essa jogador mais caro do mundo e você o cara que era um moleque que veio da perífera terrível e te digo mais, não tinha nem noção da quantia, não sabia nem o que significava 32 milhões desses 32 milhões eu tive direito a 15% muito diferente do que acontece hoje dessa fatia de jogadores e tudo mais então eu tinha direito a 15% nem eu sabia a quantia que viria para mim meus pais se cuidaram um pouco mais tive o problema com o empresário né? que foi assim levou uma boa grana que arrebentou praticamente com a minha carreira meu início de carreira no futebol europeu eu descobri com dois anos de futebol europeu felizmente o próprio empresário tinha feito um contrato longo de 10 anos que hoje também não pode mais eu consegui me reerguer, me refazer financeiramente justamente por causa desse contrato longo e você mas deu para aproveitar o futebol para guardar uma graninha? deu, deu demais é justamente, não sei se eu tivesse não, não sei não se eu tivesse, se eu ficasse sabendo com 30 anos de idade eu estava morto entendi, eu estava morto então como eu descobri com 21 para 22 anos deu para recuperar bem eu ainda tinha toda uma carreira para recuperar aí você botou alguém para administrar sua carreira ou foi só? meu irmão e meu pai bom, e aí deu certo aí acabou dando certo Ulisses é bem diferente a realidade do futebol de hoje hoje o cara tem tem gente para cuidar da carreira e mesmo assim dá problema né? você vê o pai do Neymar cuida da carreira do Neymar e o Neymar está enfrentando sérios problemas o Bess é a mesma coisa é o mais importante você conhecer as leis do país onde você está né Dato? os caras vão para lá e acham que vão fazer uma bagunça igual é aqui aí não consegue mesmo aí tem justiça lá tem punição a impunidade não existe lá então todo mundo tem que saber quando você chega num país primeira coisa saiba a constituição o que pode e o que não pode e a primeira coisa que você tem que fazer se você for chegar como brasileiro que é essa bagunça que é aqui aí meu amigo você dança e dá todo esse problema e é grana e as vezes cana também geralmente é grana e muita o Basqueirano por exemplo não está na cadeia porque pagou muita grana eu acho que o Denilson foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar eu durante muito tempo fazia cobertura com repórter de campo e vi o Denilson jogar ali do lado o Denilson foi um dos melhores jogadores do mundo quando você foi para a Espanha você já começou arrebentando da Espanha? não, demorei dois anos para me adaptar demorei dois anos por isso que hoje eu falo dos jogadores que vão para a Europa e o maior exemplo disso é o Elias que ele foi para a Europa saiu daqui em alta jogando muito e a característica do Elias muito parecida com o futebol europeu de chegar ao gol de voltar a se defender dinâmico ele acabou não dando certo no futebol brasileiro ele joga jogou no Flamengo jogou bem sem contar na passagem dele pelo Corinthians agora no Galo ele ainda não está bem fisicamente para jogar eu demorei dois anos para jogar no futebol europeu depois desses dois anos tem jogador que se adapta mais rápido mas eu a partir do segundo ano da minha segunda temporada lá foi quando eu comecei a jogar bem e a Copa do Mundo para você? o que significou a Copa? a Copa do Mundo mesmo a que eu não ganhei que foi a de 98 foi algo maravilhoso você citou aí no início da sua primeira pergunta de eu ter saído de uma origem humilde jamais imaginei que eu ia jogar uma Copa do Mundo é engraçado porque na Copa de 94 eu estava em cima da laje empinando pipa com o meu irmão seis meses depois eu já estava no principal de São Paulo alguns meses mais tarde me profissionalizei fiz o meu primeiro jogo e um ano depois eu estava jogando pela seleção brasileira Ulisse a vida é muito rápida demais para jogador de futebol é um negócio maluco do dia para a noite da Atena você vê os caras que não tem estrutura nenhuma no caso dele não é mesmo? e de repente o cara vira milionário o Neymar foi assim eu vi o Neymar com 11 anos na casa do Fran sabe como é que ele chegou na casa do Fran? com uma moto 125 verde na garupa do pai dele caindo aos pedaços mas já tinha uma moto já tinha uma moto ele só dava pé de pulsão agora quem ajudou muito o Denil foi o Djalminha foi bem? porque dirigiu bem para você foi um grande motorista ah não mas aí é uma história lá já profissional lá em La Corunha já é uma auto-história La Corunha? derrubava a gente em La Corunha? é quem jogava lá em La Corunha? jogava Pebento o Djalminha o Djalminha o Djalminha o Djalminha o Donato o zagueiro Donato que enfim é um espanhol hoje né bom jogador bom jogador e aí depois do jogo eu fui dar uma volta Mauro Silva Flávio Conceição e que história é essa de dirigir? deixa pra lá aí eu fui dar uma volta com o Djalma e aí enfim deixa pra lá esquece quem foi o melhor jogador do mundo para você? ou quem é? quem foi o melhor jogador do mundo ou quem é? cara eu tive vários companheiros assim como o Ronaldo Fenômeno como o Ronaldinho Gaúcho o Rivaldo é mas eu vou ficar com o Ronaldo Fenômeno uma coisa é você falar do cara jogando bola outra coisa é você jogar com ele é como é que era jogar com o Ronaldo Fenômeno? não impressionante é genética porque ele treinava pouco e chegava no jogo e decidia todos os grandes jogadores que eu atuei o Ronaldinho Gaúcho da mesma forma treinava pouco e arrebentava Romário treinava pouco e arrebentava então todos os jogadores o próprio Roberto Carlos que dá posição eu acho que é o Marcelo de repente é o que mais se aproxima dele hoje como lateral esquerdo é o meu melhor lateral esquerdo da história o Roberto Carlos também treinava treinava não tão quanto o Ronaldinho Gaúcho que treinava mais e se tornou um grande lateral esquerdo é mas o Ronaldo além de tudo tem problema com a conclusão tem uma história legal do Ronaldo saco esse avião do cacete aí tem uma história legal do Ronaldo apela até com o avião não 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 tá certo que o aeroporto é ali tem que sair é o teu olhar mas o lance é o seguinte velho o Ronaldo eu conheci sabe como o Tostão tava conversando comigo do Paulista Grill que era da esquerda O Tostão falou assim, eu tenho um moleque no Cruzeiro de 16 anos Que vai ser o maior jogador do mundo e vai chegar perto do Pelé Era o Ronaldo Então ele começou a apanhar logo cedo e aí complicou Você teve muita contusão grave ou não? Eu tive uma contusão simples Que depois da minha recuperação se tornou grave Que foi a cartilagem, que foi a minha segunda cirurgia Eu lembro que quando eu fiz a minha segunda cirurgia O médico lá no Betis falou pra mim que eu teria mais 5 anos pra jogar em alto nível E eu tinha 24 pra 25 anos Jogou muito mais que isso E joguei até 2008, isso foi em 2003 5 anos certinho 5 anos certinho, com 5 anos, com 4 anos, 5 anos eu comecei a sentir já a limitação Por causa da minha lesão de cartilagem Então o cara sabia o que estava falando Na hora entrou num ouvido e saiu pelo outro É, agora o Ulisse, pra quem não sabe Você é primo do Osbar? Primo, irmão Primo do Osbar Santos, que pra mim foi o maior locutor de todos os campos E o Ulisse até hoje encontra com Osmar Santos Sai com Osmar Santos Aliás, no YouTube, eu estou procurando, mas acho que é fácil achar Tem uma entrevista em que o Osmar Santos, ele estava conduzindo o Globo Esporte ao vivo E os entrevistados eram o Neto e o Edmar Era uma final, Corinthians e Palmeiras E uma das maiores honras da minha vida foi fazer o Globo Esporte com Osmar Santos Eu fiz durante muito tempo Mas o que é narrar futebol pra você? Eu acho que narrar futebol, Datena, é acima de tudo respeitar quem está ouvindo O que é respeitar quem está ouvindo? É você colocar a bola na posição do campo que ela está É você conseguir passar pro cara Pra ele enxergar Pra você enxergar E você sabe como é que eu aprendi isso? Não No início da minha carreira, eu fazia um trabalho junto a um instituto de deficientes visuais E um desses caras chegou pra mim e falou Ulisse, é narratão, tua voz é boa, tá tão legal Mas eu não consigo saber onde a bola está Eu falei, pô, é verdade Aí foi que eu comecei a me aprimorar em posicionar a bola Lateral direita do campo, em frente ao banco de reservas Nas grandes estádios ou arenas, você consegue fazer com que o torcedor entenda Banco do São Paulo, ali na direita, lateral do campo Você tá entendendo? Você vai posicionando assim, pico da grande área, intermédio Não, e o Ulisse faz isso com uma rapidez de raciocínio Que é uma coisa imensa Quem sempre falava pra mim nesse negócio Eu sempre fui um locutor ruim de rádio Mas o cara me falava, você tem que mostrar pro cara onde a bola está Que o cara não tá vendo Foi o que o Ulisse falou e hoje o Ulisse é disparado Um dos maiores locutores do Brasil Ô Denilson, só pra encerrar Você tinha uma característica que poucos jogadores têm E que o Neymar tem, e tem muito Mas era muito parecido com você Você se jogasse hoje, seria bem próximo do que o Neymar foi Que na Espanha eles chamam um contra um Era o drible E como é que você tentava, como o Neymar tá tentando fazer um esquema de jogar pro time? Cara, o futebol europeu, a única coisa que o futebol europeu me ensinou Foi posicionamento tático Obediência tática Eu nunca fugi das minhas características no futebol europeu Aqui no Brasil, não que eu não tinha obediência tática Mas eu me sentia muito mais seguro em fazer as minhas jogadas Os jogadores, os meus companheiros não me cobravam tanto Tinha mais liberdade E lá na Europa não Lá na Europa você tem como obrigação voltar na marcação Corresponder no sistema tático Então na Europa eu aprendi muito isso Tanto é que quando eu voltei pro Palmeiras pro futebol brasileiro Eu era muito mais obediente taticamente do que quando eu fui pro futebol europeu Legal O Lise foi bom papo, né? Ótimo Agora você vai pro Tonico, né? Agora eu vou pro Tonico Mostro do Lise como locutor E o Dereus foi um dos maiores jogadores que eu vi O carro dele tá ali Esse preto aqui Ele vai pegar e vai embora pra casa Com esse carro preto Que é um muito orgulhoso Obrigado, Dereus Um abraço Tchau Tchau Aí eu tenho que ir em direção ao carro, né? Vai em direção ao carro Vai em direção ao carro Olha, rapaziada Obrigado Tchau Tchau